Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês e eu vou falar hoje um vídeo muito feliz. Vocês já vão entender porquê. Tá vendo esse carrinho? Originalzinho. Muita gente olha pra ele e fala, bom, que carro é esse? Mas quem gosta dos carrinhos da década de 90 é apaixonado por um desses, eu tenho certeza disso. E aí, Will? Tudo bem, Castelinho? Mais uma vez, vamos gravar o originalzinho? Vamos, vamos começar o projeto do zero, né? Aí vocês vão acompanhar. Sempre é assim. Sempre, como é aquela etapa, a gente vem aqui divulgar como vai ficar. Que legal, mano. E esse carro aqui, eu nunca vi montado. Eu também não. E olha que a gente procurou depois que achou o carro. Cara, eu achei um no Japão, mas o menino é meio doido, anda numas 15 por 9. Não é suspensão a ar, lá eles usam um coil over, cambado nas quatro. Nossa senhora. Ó, pelo que eu já... Ele tinha um Ford car, né, galera, montadinho. Eu gravei o original disfarçado, depois eu gravei montado nas talas. Com bom gosto do Ford Ka, se você aplicar nesse carro aqui, eu não tenho dúvida de sucesso. Essa é a ideia. Vamos já pegar uma receita de como fazer algo diferente. Cara, primeira coisa. Da onde surgiu a ideia, primeiro de comprar e depois de montar esse carro? Cara, eu nunca imaginei. Pra ser sincero, eu não conhecia o carro, até cair a oportunidade no meu colo. O que eu queria era um GM Tigra. Era a ideia, era montar um cupezinho. Cheguei, eu tenho participação nisso. Ó, o bruxo cupado ali, ó. Ele só queria um fit pra mulher. Não tenho culpa, tá? Pô, quando você tem amigo lasanheiro, você vira um. Vira. Isso é bíblico, né? Diga-me com quem tu andas, que direito tu és. Então, a ideia era realmente transformar o Ford Ka em dois carros, porque não tinha condições mais de ficar com um só, filho pequeno, ia pé de escola. Se eu levasse o carro, não tinha o que usar em casa. E a patroa sem carro, não tinha como ficar mais. Então, aproveitei a tabela FIP, o Ford Ka subiu. Então, em relação a cinco anos e meio atrás, o que estava hoje, eu estava ganhando dinheiro. Você tirou o carro zero e vendeu bem mais caro do que você tirou. Não, eu peguei ele usado. Eu peguei ele em 2017, ele era 2015. Verdade, verdade. Só que assim, eu usei cinco anos e meio. Mas você pegou muito novinho o carro, né? Peguei, peguei. Eu fui o segundo dono, peguei ele com 15 mil rodado. É, o carro era muito. Aí, a ideia era aumento da FIP. Falei, pô, dá pra dividir em dois aí, né? Vendi o Ka, desmontei tudo. E aí, dois projetinhos. Um mais social e um pra brincar. Aí, o de brincar, você ia atrás de um Tigra. Era um Tigra. Rudei, tipo, internet, procurando o Brasil inteiro. Ou achava muito moído, ou quem tinha um conservado, estava pedindo o preço de uma Ferrari. Aí, falei, aí, não dá. Aí, achou esse aqui. Aí, eu fui ver vários Honda Fit, que era o carro que eu precisava pro dia a dia, que eu estava sem carro. Tudo moído na faixa de preço que eu estava procurando. Aí, eu digo, se eu vou te ajudar a achar um carro. Procurando um Honda Fit, o cara me posta esse aqui em Curitiba. Caramba, mano. Ó, pra quem acompanha aqui no canal, sabe que eu busquei a minha Eclipse lá em Curitiba. E eu tenho uma ligação com essas paradas. Eu já tô imaginando como é que vai ficar esse carro, mano. Dá uma olhada. Teto solar. Ele é duas portas, cupezinho. É um carro que também subiu bastante o preço. Mas, às vezes, você tem uma oportunidade de conseguir comprar, né, mano? É, ele subiu de preço, mas tem um público muito específico, né? Exato. Por isso, não é um carro conhecido. E é difícil achar bom, né? É. Esses carros... Porque, por exemplo, assim, ó. Galera, olha a carroceria desse carro. O carro é impecável, meu. É lógico, tem um riscadinho, uma coisa ou outra. Mas, assim, painel zero. Bancos todos zero. Não, a tapessaria dele inteira. Nossa, o carro é sensacional. Não tem um rasgado. Não, muito lindo. Vocês vão ver por dentro. Muito lindo. Parabéns pela escolha, viu, Will? Obrigado. E as rodas originais, né, meu? E são assim, o carro step é quinta roda também. Que da hora, mano. Olha isso. Manual, tá dentro da bolsa de couro, original que eu coloco até hoje. Nossa. Nós já vamos na interna pra vocês. Mas esse teto, ele sai, né? Ele não é só um teto solar convencional. Não, ele sai. Ele é removível. E olha o que é bacana do teto solar. Como no teto não cabe, não tem espaço, ele vinha com esse opcional pra você não tomar sol. Então ele vem aqui. Tem capa que você põe por dentro pra poder tampar do sol. E ele tem até hoje, de 93. Caramba. 93, eu acho que foi um dos primeiros anos da liberação da importação, não foi isso? Eu acho 92, se não me engano, virou mercado. Isso, exato. E aí ele veio. Ele é 93, modelo 94. Top demais. Galera, isso aqui eu vou falar, mano. É uma nostalgia total. Dá uma olhada nesses bancos. Olha as costuras, olha os tecidos originais. Muito difícil da gente ver. Aquele cheirinho característico dos carros da década de 90. Que eu consigo até falar pra você que os materiais tem uma durabilidade muito melhor do que as de hoje, né? Sim. E você vê que ele não tem plástico cru, né? O painel imita como se fosse painel de couro. O toque do carro é diferente. Só que eu tô vendo uma coisa bem diferente nesse carro. O quê? Câmbio manual? Câmbio manual. Caraca, mano. Você fez swap, não? Não, eu peguei ele com swap. Foi uma das coisas que me instigou a pegar o carro. Porque eu teria medo de pegar um câmbio automático nesse ano. Mas o antigo dono, ele fez tudo. Fez o motor completo, fez o câmbio completo com o swap. E detalhe, o swap não é de qualquer câmbio, tá? É de passeio mesmo. Tem que ser. Ele achou um câmbio de passeio. Quem fez o swap era um nigeriano, que ele veio de fora do país e ele só mexia com o Toyota lá no país dele. Então, quando ele viu o carro no oficina, ele falou, deixa comigo que eu sei fazer. Que legal, mano. Aí o cara tinha toda a receita. E esse carro, você falou que ele é preto. É. Mas galera, eu achava que ele era meio marrom. Eu não sei. É que no vídeo vai dar diferença do que o que tá aqui no real, né? Mas ele tem muito pigmento nessa tinta, sabe? Tem muito pigmento, ó. É muito bonita, né, essa cor. Ah, eu achei ela bem diferente. E o motor dele? O motor dele é 1.5, motor dos primeiros Corollas. Mas assim, o acerto, ele diz que tem 110 cavalos, né? É o que documenta. Mas pelo peso do carro, pelo acerto, ele responde muito bem. Posso entrar aqui, gatinho? Pode. Ó, a maçanetinha. Ó, que diferente. Da hora, né? Acabamento de porta. Dá uma olhada na qualidade. Um carro 1993. Num estado desse aqui, é muito difícil. Vou fechar para ele parar a capital. Tá bom. Painelzinho. Aqui ele tá marcando o KM e o milha é pequeno ali, ó. O milha tá em amarelo. RPM, tudo bonitinho. Aqui o som. Aqui tem o ar-condicionado. Aqui tem a luz. E aqui o teto é nesse sistema aqui, ó. E daí ele sai. Muito top. Olha a traseira aqui, ó. Como é que esse carro... É bem conservado. Aqui ele tem um reloginho. O que que é, Will? Isso, é um reloginho. Ele tá desabilitado. Porque ele tava roubando um pouco de energia da bateria. Então, o antigo dono preferiu desabilitar. Mas funciona. Depois eu vou pensar se eu vou reabilitar ele também. Olha que legal. O Z3, você vê que ele é todo completo. As duas... Os dois milhos são elétricos. Ar-condicionado. E tá gelando. Que a gente veio de Curitiba com ele rodando. Que legal. Como é que foi a ida? Vocês foram do quê? Cara, na segunda-feira agora, compramos passagem. Onze e meia da noite na rodoviária do Tietê. Eu e o Ed, o camarada meu, fomos embora. Mano, que horror da hora. Rodamos até as duas acordados, empolgados, trocando ideia. Na primeira parada, depois dormimos. Chegamos seis e meia em Curitiba. Um frio, chovendo. Chamo o Uber, acorda o antigo dono e vamos pra casa dele. Aí rodamos com o carro. Falamos, vamos fechar. O cara quase desistindo do negócio. Falei, não, preciso levar esse carro embora. Aí fechamos o negócio, fizemos trânsito de cartório, despachante e estrada. E bora. Que top. Eu gosto muito desses rolês, mano. Meu, eu vou... Eu acho que a história começou... É a história pra contar, né, mano? Que você fica assim, o resto da vida... Mas vou te falar que com o carro foi a mais louca que eu já tive até agora. É. Pegar a estrada com o carro que eu não conhecia... Eu fiz a mesma coisa. É, você trouxe rodando a sua. Trouxe rodando. De Curitiba. De Curitiba também. Exatamente. Aproveitando de Curitiba, você vai mandar um abraço lá pro Enzo, filho do Eduardo, antigo proprietário, seu fã. Ô, Enzo, aquele abraço pra você. Quando eu for pra Curitiba, nós trocamos uma ideia, né? Boa. Dá um abraço no menino que ele é seu fã. É, vai ser top demais. Um abraço pra vocês. E agora vocês vão ver o projeto nesse carro. Esse vai vir daquele jeito. Nossa, mano. Deus abençoe você. Vamos ver o cofre? Vamos. Deixa eu abrir aqui pra você. Eu fico muito feliz, mano, de ver você começar mais uma saga. Olha aí. O carro fez muito sucesso, né, mano? Fez. Repercutiu muito bem. Nossa, o carro fez muito sucesso. Olha aí. Top demais. Aqui ele não tem nada demais. Tudo originalzinho, né? Tudo original. Você tem... Pensa fazer alguma coisa ou pra você já... Você acha que nessa parte de motor tá tranquilo? Eu queria pelo menos um filtro cônico pra poder mudar o ruído dele, né? O filtro cônico dá um barulho diferente no carro. Mas basicamente só isso. De resto... Ele é um carro que, por ser um motor 1.5, ele anda muito bem pelo peso, né? É. Um carro muito leve, né? Ele não pesa nem uma tonelada, né? Tem 930, 940 quilos. Pois é. Olha que legal. Nossa, esse carro vai ficar demais, mano. Eu tenho certeza. Ajuste técnico, né? Precisa. Deus abençoe. Tô muito feliz, mano. Obrigado mesmo. Desde o primeiro momento que o Dix falou que você tinha comprado o carro, eu já sabia, tá bom? Já tava sabendo, né? Ele já tinha me contado. Mas eu não tinha visto. E eu tava ansioso, mano. E o que foi legal... Eu fiquei feliz porque você achou um carro muito bom. E o que foi bacana foi a interação do pessoal. Porque eu fiz segredo. Não joguei. E muita gente interagindo, perguntando... E aí, o que que é e tal? E aí, a gente fez uma brincadeira, né? Que até o Ed fez um videozinho pra mim que a gente maquiou todo ele preto. Brincando qual era esse Pokémon. E a galera chutando muitos carros bacanas, carros que eu teria, mas ninguém... Uma pessoa acertou esse. É, eu não chutei porque eu já sabia, né? É chato, né? Mas tá aí o bichinho. Fiquei feliz, mano. Obrigado, mano. Agora vai mudar o nome do seu Instagram? Não, porque a galera já conhece. É que o pessoal confunde o meu nome, né? O pessoal não entendeu que o cara do carro... O pessoal me chama de Wilka. O Wilka virou Wilka. Tamo junto. Deus abençoe. Tá aí, galera. Logo, logo vai ter até apelido pra ele, né? Deixa aí no comentário um apelido pro... Já tem um apelido do cara? Ó, tá bem cogitado. É o Banguela, de Como Treinar o Seu Dragão. Que a frente dele lembra bem o dragãozinho. Parece um dragãozinho mesmo. Ele vai te bichar pra cima. Olha lá, ó. Ele tem uma carinha de mal, né? Mano, Deus abençoe. Tamo junto. Tá aí, galera. Mais um projeto diferente. Logo, logo vocês vão estar acompanhando aqui. E acompanha lá no Instagram do Wil também. É o Wil. Wilka.272 Só que é o seguinte. Não tem mais K, não. Se ainda não é inscrito aqui, se inscreve. Deixa o like. Que eu aguardo pro próximo vídeo. E pro próximo Projeto Louco. Tchau.